O acidente foi na tarde da terça-feira na rodovia PR-180 em Francisco Beltrão, no trevo de acesso a Verê. Envolveu esse carro e essa moto em que o piloto teve ferimentos e foi encaminhado ao pronto atendimento municipal por uma equipe dos bombeiros. Ele apresentou um corte contudo no superfílio, aparentemente ele tinha um traumatismo craniano leve, não recordava algumas coisas, idade, nomes dos familiares. O motorista do carro não ficou ferido.